Eu estou sonhando, reconheci a importância dessa atividade no município. Esse fero aqui é o Raul, pessoal. É ele que sai coletando essas imagens pela cidade. Ele foi buscar essas fotos, particularmente, no Teneres, o senhor Volmey, que não era uma caense, mas era um papá que foi muito atuante no município. E deixou com... e presenteou, né, Raul? Pioneiro. Nessas imagens. Pioneiro na fotografia aqui na região. O pai dele foi o primeiro fotógrafo da região dos Lagos e daqui, toda essa região. Foi discípulo do Malta, o maior fotógrafo do Rio de Janeiro. E aí o filho dele, o Volmey, veio pra cá. Ele veio trabalhar aqui na Baixada do Fluminense, quando fez o dreno na região toda, pra tornar ela viável por causa da malária, de uma série de razões. Aí o Volmey, o filho, veio pra cá, aprendeu fotografia com o pai, que tinha aprendido com o Malta, e começou a fotografar a Macaé. Aí fotografou várias pessoas, casamentos, que era o que ele ganhava o dinheiro dele. E registrou a cidade. E hoje ele deu essas fotos pro acervo da prefeitura. Essa foto aqui, seletro, oculta pela discussão que a gente teve aqui agora, na Presidente Sobret. Lembra? Sobre o prefeito Cisenando. Essa é a primeira foto. Essa é a Presidente Sobret, a rua da Praia, toda remodelada, como eu falei pra você. Ela tá em uma garra, ela tá em uma garra. Não tem a diferença.